Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Um dia desses eu fiz uma crítica nas minhas redes sociais, lá no Twitter, no Instagram, no Facebook. Sigam também lá, se inscrevam lá, é só colocar na busca lá, no Twitter André Isaac, no Instagram André Isaac e no Facebook André Isaac Oficial. Eu fiz uma crítica em relação ao técnico da equipe do Botafogo, o Enderson Moreira, que humilhou um auxiliar técnico em um jogo do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Dizendo que ele não sairia daquela posição, que ele ia ficar eternamente, que ele não sairia dali. Que ele continuaria como quarto árbitro, como árbitro reserva, que ele não teria futuro. Eu achei muito ruim, por parte do técnico do Botafogo, esse tipo de comportamento. E ele acabou sendo expulso. E eu não posso agora deixar de falar de um comportamento que eu vi ao contrário. que foi do senhor Felipe Fernandes de Lima, árbitro de Minas Gerais, que apitou o jogo entre Vasco e Vila Nova pelo Campeonato Brasileiro da Série B, jogo que terminou 1x0 para o Vasco. Ele disse para jogadores no campo, vocês estão acostumados com árbitros de Série B. E aí o Zeca, o lateral do Vasco da Gama, jogou no Inter, pediu a explicação sobre um lance lá, e ele disse, explicação eu dou para minha esposa. Vamos lá. Primeiramente, quando ele diz que vocês estão acostumados com árbitros de Série B. Neste momento, ele age de maneira desrespeitosa com os próprios colegas de arbitragem. Ele se coloca superior aos colegas. E eu fui olhar os trabalhos feitos por ele esse ano. Ele trabalhou em outros oito jogos. Cinco da Série A e três da Copa do Brasil. Então foi o primeiro jogo que ele trabalhou pela Série B. Então dá a entender que ele foi para esse jogo contrariado. Ele foi para esse jogo se sentindo desprestigiado. E o árbitro de futebol, eu acredito até que em qualquer função, se você trabalha como jornalista, você tem que desempenhar o seu trabalho com a mesma motivação se você for cobrir um jogo da Copa do Mundo ou se você for cobrir um jogo da segunda divisão do Campeonato Goiano. Você tem que ter a mesma responsabilidade. E o mesmo eu digo em relação ao árbitro de futebol. Aptar um jogo da Série A não pode ser diferente do que apitar um jogo de Série B, de Série C em termos de motivação, em termos de seriedade no trabalho. Então, quando ele diz isso, ele acaba dizendo que os seus colegas de Série B agem de uma maneira que não seria ideal. Ah, vocês estão acostumados com árbitros de Série B. Eu sou de Série A, né? Ele quer dizer, eu sou o bonzão. Eu sou o rei da cocada preta. E não é bem assim. É um árbitro comum, como outro qualquer. Igual a muitos que estão trabalhando aí no futebol brasileiro. Tem árbitro bom, apitando na Série C. Tem árbitro bom, apitando na Série B. Não está tendo, às vezes, a oportunidade de trabalhar na Série A. Então, o senhor Felipe Fernandes de Lima, que não é um árbitro ruim, ele se acha maior do que um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. E, a partir do momento que ele diz, explicação eu dou para a minha esposa. Dizendo para o jogador, não vem me perguntar nada que eu não vou falar nada. Não é bem assim que o profissional deve agir. É lógico que essa câmera, ali na beira do gramado, ela revela muitos diálogos dessa forma. Um treinador que xinga o jogador, um jogador que xinga o outro. Mas eu acredito que o árbitro de futebol, ele tem que ter postura. Ele tem que ter respeito. Dia desse eu vi o Daronco, apitando um jogo do Vasco da Gama, justamente contra o Vasco. E ele, agindo de forma respeitosa, quando conversou com os jogadores. O Lisca estava xingando, aí ele chegou na beira do gramado, falou, Lisca, tudo que você está falando, eu estou ouvindo. Então, vamos maneirar, professor? Aí o Lisca, não, professor, beleza. No final das contas, o Lisca ainda acabou sendo expulso, mas o árbitro não proferiu nenhum xingamento para o técnico da equipe do Vasco da Gama. Teve um momento, no intervalo do jogo, em que os jogadores do Vasco foram lá e perguntaram para ele sobre determinado lance. E aí ele explicou, falou, não, ele tocou a mão na bola antes de dominar. Foi o jogo do Vasco contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Então vai, da educação da pessoa, da pessoa ser solista, não custa nada. Às vezes você dizer para o jogador, não marquei falta, não marquei impedimento, não marquei isso. Ou eu não quero falar, não, não vou falar, Zeca, vai para lá, segue o jogo, joga caladinho. Poderia ser dessa forma, mas não precisava humilhar os jogadores da maneira que humilhou e também se colocar acima dos demais árbitros do Campeonato Brasileiro da Série B.